Comando Vermelho invadiu o Morro dos Macacos do TCP. Veja o resultado. Tentaram invadir o Morro dos Macacos em Vila Isabel nesta madrugada de sábado. Nesta madrugada de sábado por volta das 3 horas da manhã, aconteceu um intenso confronto no Morro dos Macacos, TCP, em Vila Isabel na Zona Norte. Segundo informações dos moradores, o motivo seria uma tentativa de invasão do CV dentro do Morro dos Macacos. Os bondes do CV saíram do Morro São João e invadiram pela parte alta da comunidade, causando um intenso confronto contra o bonde do Scooby, chefão da comunidade. Pela manhã as equipes do CPP foram acionadas para cessar os confrontos e conseguiram deter dois suspeitos envolvidos com a invasão, e um terceiro foi pego e três fusões foram apreendidos, além de rádios, peonsolas e grande material da boca. Segundo relatos, um dos detidos e desfalques seriam envolvidos com os bondes do TCP dentro do Morro dos Macacos, e pelo menos dois bicos seria dos bondes do São João, e o armamento estava com o símbolo do Corolla, em alusão ao chafão do São João. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí